Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando eu me levanto Até eu me deitar Eu cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Que me guia em meio ao fogo A escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai E meu amigo és Eu vivo da bondade De Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Da bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Eu cantarei Da bondade de Deus